Que maravilha Nós dois aqui no mesmo plano Eu sabia que um dia estaria casando Eu já previa que essa amizade viraria amor Você tem tudo a ver comigo E eu só vou viver contigo Contigo eu nos chamo de loucos Só porque contamos estrelas no céu Nos chamo de loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Nos chamo de loucos Só porque contamos estrelas no céu Somos dois longos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Meu mundo com seu universo Que maravilha Nós dois aqui no mesmo plano Eu sabia que um dia estaria casando Eu já previa que essa amizade viraria amor Você tem tudo a ver comigo Contigo eu só vou viver contigo E eu só vou viver contigo Contigo eu nos chamo de loucos Só porque contamos estrelas no céu Nos chamo de loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Nos chamo de loucos Só porque contamos estrelas no céu Somos dois longos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Meu mundo com seu universo Tu chamo de loucos 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 Obrigado.